Para muitos, chifre e corno são a mesma coisa, ou seja, uma projeção par, rígida, presente na cabeça de um animal, mais especificamente de mamíferos. Porém, existem sim algumas diferenças. Chifre é uma estrutura que é ramificada e que possui muda, ou seja, são trocados periodicamente a cada ano. Esse tipo de estrutura ocorre em membros da família cervide. Já o corno é uma projeção permanente e não ramificada, com núcleo ósseo, com uma camada de queratina e que cresce continuamente. Ocorrem no táxon dos bovide. A título de curiosidade, o que chamamos de chifre no rinoceronte é na verdade classificado como corno. São de origem dérmica, porém, sem um núcleo ósseo.